Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para, de volta aqui aos estudos diários, no mini índice no dólar, que não é inscrito no canal aí, inscreva-se no canal, para você ter direito a entrar na nossa playlist de vídeos, somente para inscritos, que eu vou deixar no link na descrição, entre lá no nosso grupo de estudos, tem um link na descrição também, para você pegar o material gratuito e estar estudando, o pessoal que me pergunta aí sobre o EAD, EAD B3, EAD Ações e o Forex, aí é só entrar no site www.shake3d.com.br e acompanhar a sala. Houve uma mudança aí nos presenciais, tá pessoal, devido ao coronavírus e tudo mais, é só chamar o reitor lá também no Telegram ou automaticamente todos foram no presencial de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, a gente já já colocaram, já colocamos todos aí, já transferimos direto para o online, um presencial, a gente vai fazer um presencial diferente, online, aplicando mais estratégias e tudo mais, vários vídeos gravados também e a gente vai fazer um presencial bem legal, um treinamento bem legal online e antecipar um pouco o pessoal que ia esperar até o Rio de Janeiro e até esperar Porto Alegre e São Paulo, porque os voos estão sendo cancelados, hotéis estão cancelando as estadias aí, São Paulo já cancelou as escolas, tudo está sendo cancelado, Fórmula 1, os estados, pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina hoje foi cancelado, foi proibido o pessoal de sair da rua já, já decretado o estado de calamidade lá no estado, então devido a toda a situação da força maior desse vírus aí, do coronavírus, a gente resolveu fazer essas mudanças, o pessoal também entrou com essa ideia junto com a gente, pediu para a gente modificar e a gente tranquilamente, a gente já tem o EAD, já faz online os treinamentos, então ficou fácil de fazer. Logicamente quem já estava inscrito, que são muitas pessoas, a gente no final do ano a gente tem um treinamento grande, juntamente isso aí também vai ser muito grande, São Paulo agora, a gente resolveu quem já está inscrito agora ou quem vai se inscrever ainda, a gente deu um prazo aí para, é, acho que até segunda-feira ou até sexta-feira, não sei, quem já se inscreveu ou quem está inscrito ganha o presencial do final do ano, lá em São Paulo também, aí vai ganhar esse online, vai pagar esse online e ganha o final do ano e todo mundo junto lá, beleza? Então essa aí vai ser a diferença dos nossos aí, em vez dos presenciais vão ser online, os nossos treinamentos. E vai continuar na mesma, tudo na mesma online, galera se preparando e eu vou falar uma coisa para vocês, aproveitando os melhores momentos da bolsa daqui para frente. Já passou a loucura, aí a gente vai esperar o mercado se assentar, melhorar e começar a aproveitar as oportunidades. E para amanhã aqui no mini índice, o que a gente tem aqui? Tem a seguinte situação aqui, pessoal, é, só tem que tomar cuidado com o rompimento desse ponto, tá, desse fundo aqui, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um testar aqui e cair, tá, e cair, fazendo correção nesse ponto ou nesse ponto aqui, tá, correçãozinha nesse ponto ou perdendo esse fundo ele vem direto aqui fazendo uma correção aqui. É, basicamente isso aí, caso ele, ele não rompa esse ponto aqui, ele pode ficar lateralizando aqui, ó, um pouco aqui, tá, lateralizando um pouco aqui, trabalhando um pouco nessa região. Se ele não romper, é, ele vem forte aqui, tá, então é mais ou menos assim. Caso mude a situação aí de fora aí do, do país que a gente tá acompanhando aí, caso ele rompa esse ponto, a gente vem buscar esses próximos pontos acima, tá, só em, é, se ele conseguir sair dessa consolidação, não romper esse fundo aqui, não romper esses pontos, a gente muda de ideia aqui, tá, então esses são os pontos, só que interessante, né, cara, a gente, quando o último estudo que eu fiz, eu acho que tava no 120, 115 por ali, agora a gente já tá no 71, a gente fez o, foi, é, não tava tendo estudo, que a gente teve o Cruzeiro Shake Trades, quem não sabe, quem é novo no canal aí, tá, a gente fez um Cruzeiro Shake Trades com treinamento ao vivo lá, pessoal, on board, foi bem legal, galera que participou bem, foi bem legal mesmo, esse, essa semana aí com todo mundo, onde a gente foi pra, por Uruguai, pra Argentina, e aí a partir do meio da viagem, a gente já começou, o meio da viagem, o começo da viagem, a gente já tava vendo essa bolsa despencando, acontecendo tudo isso aí, a gente conseguiu acompanhar esse momento histórico junto lá, no navio lá no, no cruzeiro, tá, e também vimos acontecer muitas coisas relacionadas ao coronavírus do mundo, né, tanto na Argentina como no Uruguai e tudo mais, a gente conseguiu participar ativamente aí de tudo isso aí, tá, e vamos aqui dar uma olhada aqui no dólar. No dólar aqui, a gente pode ter um preço, aqui é um ponto de eixo, né, acima desse ponto aqui a gente vai fazendo compras, abaixo desse ponto, dependendo do gatilho aqui, a gente faz vendas, tá, preço rompendo aqui, testando esse ponto, não tá passando esse ponto, a gente pode vir buscar esse ponto aqui e ir até a mais, tá, ele pode dar uma segurada aqui, a mais, pode subir ainda, tá, ou ele segura um pouco nesse ponto aqui, né, ele pode trabalhar aqui, subindo aqui e segurando um pouco aqui nesse ponto ainda, tá, então a gente vai aguardar aqui essa situação, lembrando que tem esse viazinho de alto, apesar de ele estar consolidado, tem esse viazinho de alto, então a gente tem pontos importantes aqui, pontos importantes aqui, pra gente estar observando, ok, pessoal? É isso aí, a gente vai acompanhando junto na área VIP do IADB3, que tá aí no site, só entrar aí, a galera entrou muita gente, então a gente vai fazer alguma coisa especial aí, pessoal que tá entrando, muita gente iniciante, tá, que tá vindo de outros grupos, o pessoal vem conversar com a gente, então essa semana a gente vai botar pressão já, tá, pra semana que vem a gente aproveitar todo esse mercado aí, no melhor do nosso mercado, fora pode estar tendo o vírus, pode estar, vai estar um caos, então a gente vai estar orientando todo mundo aí, sobre o que fazer fora aí, se preparar, pra não estar sendo pego de surpresa, e ainda aprendendo a estar operando aí, a estar fazendo seu dinheiro de todo dia, beleza? Valeu, pessoal, tamo junto e até a próxima aí. E aí